Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui Ken Faragudo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo sobre o Game of Thrones, The Winter is Coming, Brawl Source Games, fazia tempo que eu não fazia vídeo disso, mas surgiram algumas atualizações e acho que é interessante estar relatando para vocês aí essas novas atualizações, principalmente para ver se mudou muita coisa, se o jogo continua igual e o que tem acontecido. Bom, vamos lá, aqui estão as notas de atualização, vamos ler aqui, foi adicionado uma opção de configuração para os títulos, uma caixa de avatar e bolha de bate-papo para melhorar a experiência visual do jogador, ou seja, coisas na HUD, na interface gráfica, já vou mostrar para vocês onde é que está isso aqui, referindo as melhorias, foi melhorado a 60 a respeito como obter a aparência de tropas que estavam exibidas em corretamento, melhorado algumas outras experiências da interface do usuário, alguns bugs foram fixados, corrigido o problema que tem a com o teste de pontos de vida do inimigo no teste de aliança, iniciando com uma linha quando o número for longo demais, corrigido outros bugs por menores, tá? Então vamos lá, primeira situação assim, quando você clica aqui no seu perfil, tem aqui a linha de visão geral, talento, detalhes e exibir salão, antes não tinha essa linha de salão aqui, tá? Aqui você altera a aparência, o avatar do seu personagem com base naquilo que você já tiver, e consegue colocar aqui o dragão também, Ah, mas esse salão significa o que? Sendo que na visão geral você tem o teu outro Lorde ali, será que significa alguma coisa? Bom, eles não explicaram como é que vai funcionar isso daqui ainda, tá? Se é um salão só de interface, se é só pra você ser visto no PVP, né? Que seria aqui no centro de treinamento, como que as pessoas enxergam o seu personagem, porque geralmente esse primeiro boneco que aparece aqui, geralmente é o boneco que o cara tem aqui, aqui assim, como herói, tá? É esse boneco aqui, beleza? Outra coisa também que tinha aqui, foi uma questão dos rótulos, tá? Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui agora, não, não, tinha uma questão aqui, vou lembrar isso aí, talentos, não, detalhes, tinha uma questão aqui, que você alterava o tipo do rótulo do seu personagem, não, aqui ó, você vem aqui, aí tem o renomear, alterar, título, moldura, notificações, tá? Aqui tem, quando você clica, né, alterar a moldura do avatar, né? Conecte 10 dias seguidos pra ganhar alguma coisa, então é uma coisa nova aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, que é só esse negócio em volta, mas aqui, ó, é uma coisa nova, né? Aí que eu conecto, cara, eu já conectei, por que que eu não ganhei? Não faço a mínima ideia, cara, mas é só esse quadradinho aqui, tipo LOL, aí você vem aqui, tem o renomear, tem o alterar, esse alterar é pra você trocar seu nome, o renomear é o teu, você tem aqui o apelido e tem o nome certo, né? Aí tem aqui o título, né, aqui ele diz, recrute, robstar, quero estar, quero estar, quero estar, aí você ganhou, dá algum prêmio ter esses títulos aqui, cara, eles não colocaram nada ainda, então assim, é só uma coisinha, nada a ver, entendeu? Tipo, futuramente vai vir alguma coisa dando poder, né, aqui, ó, alcance levo 25, a senhora do castelo, o mestre da guerra, né, atinge levo 60, com razão em Lorde, né, recrute Daenerys, Jon, eleve o dragão a estagiar o seu método da Armin, o Lorde Carvalho, dê o título de Carvalho a outro jogador, alcance carvalho diamante, Esse daqui, eu não sei, eu dei o título de Carvalho a outro jogador, eu tenho alguns aqui, deixa eu ver se eu acho agora, não sei se é nos benefícios, deixa eu fazer isso daqui que é free, também tem essa rodinha aqui que é pra você ganhar os emoticons aqui, ó, ó, eu não sei, aqui diz, ó, recompensa de item adicional, ó, 1 e 1, mas aqui diz que eu ganhei 10, Então, a melhor seria 10 tropas, né, que são os lanceiros aqui, quando eles alcançarem, né, ó, possuo 16, então, esse lanceiro aqui é pra ser uma tropa muito top, cara, aqui tem 60 deles, eu tô juntando essas medalhas aqui, com essa, meu Deus, tenho 9, mas vai demorar muito tempo, o pacote promocional também, toda vez que, tipo, segue o gigante, sempre vem aqui um negócio grátis, mas é põe um pouco, já vamos falar das habilidades do dragão também, aqui continua toda a mesma coisa, mas aqui, ó, presente de condecoração, aqui eu tenho alguns cavaleiros que estão seguindo no link lá, né, e eu não consigo fazer nada, ó, concedo um título de cavaleiro a outro jogador para receber presente de condecoração, cara, eu gostaria de dar um título, mas, ó, eu clico, não funciona nada, ó, como que eu concedo, ó, você recebe demais com o jogador de cavaleiro, eu relizo uma recarga, pode abrir um presente de louvor com o jogador de cavaleiro, ó, eu não consigo condecorar, então, assim, muito, não vai, ó, entra em um jogo com o link compartilhado para o amigo, e se retortar automaticamente o título, aceita com a decoração para resgatar o bolo de cavaleiro, não sei, eu tenho que pegar outra pessoa, eu tenho que me mandar o link, eu entrar através daquele link para ganhar, pelo menos foi isso que eu entendi, eu coloquei o meu link, que é esse daqui, as pessoas vão lá, clicam, né, e daí eu tenho esses cavaleiros aqui, né, mas, enfim, não consegui, aí outra coisa também que tem que ficar fazendo é esse barquinho, porque agora zerou o passe do Westeros, e tem como obter os pontos aqui, um deles é fazer o login, outro é completar o Warwood, outro é habilitar tropas, mas vai abrindo aqui nas semanas, é tudo somatório, então, cada semana, isso daqui é uma vez por mês, tá, é bem interessante esse negócio do passe do Westeros também, é referente à questão dos exércitos, geralmente, quando tem a aparência de tropa, é aqui, ó, ó, tá em uso, aqui ainda falta 30, né, para liberar aqui, ó, dá para desbloquear, ó, defesa do lanceiro e tal, é tudo para a questão do lanceiro, né, ah, mas como que faz para subir, para ele ficar amarelo, cara, do mesmo jeito que tem a questão do guerreiro aqui, ó, o guerreiro aqui foi desbloqueado esse, ah, mas eu quero evoluir, ó, preciso de mais medalha para evoluir, 60, 120, demora, demora, e vai indo, né, eles dão só aqueles buffzinhos marotos, dá para ir usando o que dá para usar mais, meio que paciência, ó, aqui já dá para evoluir o outro lanceiro, ó, ataque do lanceiro, dá a vida do lanceiro, é assim que faz para evoluir, tem o manto dourado, que é o que, lanceiro também? Ah, lanceiro, mas esse daqui demora mais, a gente vem aqui, clica em evoluir, custa dinheiro, evolui instantaneamente, pronto, ele ficou verde, dá mais vida para o lanceiro, certo, aqui eu já vou treinando as tropas que eu tenho que treinar, eu perdi muitas tropas, então assim, coisas que eu não vou mais conseguir fazer no jogo, é, batalha e invasão de servidor versus servidor, cara, muito ruim essa questão de batalha, eu deixei lá sem, eu fui querer coletar, então assim, são 3 dias sem fazer coleta, muito ruim, estou numa guilda aqui que é full farm, e essa guilda full farm, essa ali, essa full farm, só me prejudicou, eu não ganho mais acelerador nem nada, a outra guilda também me prejudicou, porque eles simplesmente me expulsavam e me atacavam, eu não entendi mais nada, daí os caras criaram uma outra aliança, que é para ser uma, uma aliança menos, ah, deu erro aqui, uma aliança menos bugada, oh mano, está louco aqui o negócio, bom, já deve ter resetado, e é para ser uma aliança que dá para atacar, porque o que eles criaram lá do lado de fora, eles criaram uma mecânica, é, vou ver o jogo, vamos ver se é um mapa, eles criaram uma mecânica, para você poder atacar, e poder farmar, e coletar, tipo, criar um monte de castelo, banco assim, sabe, que são contas alternadas, ou, eles chamam de outs, mas, do que veio de novo para o jogo ali, nossa, sabe que vai travar assim, na caramba, ah, tá, oh, o mapa também mudou, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, oh, agora ficou com um layout, diferente, da verde, que antes não era assim, era um negócio todo, estranho, era meio que, quase isso daqui, né, propriamente dito, aqui onde que eu marquei os inimigos, provavelmente, símbolos da aliança, vamos ver, é, aqui provavelmente é onde eu, eu dei os likes para ver, será, enfim, vamos saber onde é que tem os inimigos, o mate da chuva, a polo, sei lá, ou é a aliança aqui, que fez isso, mas enfim, antes não estava assim o mapa, não estava aquele negócio verdinho, e aqui para cima, aqui o pessoal colocou um monte de coisas, quer ver, cadê, aqui, TDP, blá blá blá, ué, cadê, eu estava por aqui, os exércitos malucos, aqui tinha um monte de conta banco, aqui assim, mas tinha um monte mesmo, um monte de conta banco aqui, e até eu fiquei pensando, cara, por que que os caras colocaram um monte de conta banco, porque eu estava formando, atacando geral, agora onde eu estou ali, não precisa me preocupar, os caras não atacam mais, meio que o whatever, só eu que tenho, conseguido fazer, ataque, só que eu tenho que ver aqui, ah, ml, ó, vamos para ele, nananã, puro blh, além da família bll, pela lá, não ataque, esse cara aqui é mla, aí você vai aqui, para dar um espionar, geralmente, esse cara aqui não tem nada, esse goldmine, ele também não tem nada, vamos ver, ó, tem alguma coisinha inocente, beleza, vai ver aqui, espiona esse maluco aqui, esse daqui já dá para mandar um ataque, melhorou alguma coisa dos ataques ou não? cara, não melhorou nada, entendeu? eu mando o dragão, tem as habilidades passivas do dragão, que eu já vou mostrar para vocês, vocês já devem ter observado ali, é que isso daqui está funcionando, está funcionando, assim, o layout melhorou, e está um pouquinho mais rápido, para carregar algumas telas, não digo todas, mas algumas, está funcionando, aqui eu não tenho ninguém, dá para atacar esse cara aqui normal, eu tenho os castelos abandonados, na minha lateral aqui, que eu consigo atacar normalmente, só aqui, de novo, durante o ataque, de invasão de servidores, que acontece uma vez por mês, geralmente no final do mês, ou no começo, cara, muito ruim, muito ruim, aí eu tenho que fugir, fico 3 dias sem formar o resto, farmo, perdi muita tropa, eu tinha 480 mil, e me lasquei, porque eu fui soltar as tropas, para fazer coleta, e daí o cara veio, e atacou toda a minha sombra, de coletar, esse botão assistente, é um negócio novo, diamante grátis, um bit 3 serial, um bit 3 mais, então está tendo um assistente, que todos aqueles vídeos, que eu fiz, que era muito engraçado, todos os vídeos, que eu fiz, os caras depois, foram colocar assistente, deveria ter no começo do jogo, deveria, não tem, modificar a busca, agora, o que acontece, toda vez que você coloca, e troca aqui, ele volta, antes não voltava, lembra que eu clicava aqui, já estava no level 5, aqui já estava no level máximo, agora sempre, vai voltar, então, isso é uma parte, que eu não gostei, pelo menos aqui, você não precisa mais regular, você coloca no máximo, onde já vem no máximo, então isso também, foi uma coisa, que eu achei que melhorou, bem legal, melhorou bastante, que agora você pode buscar, mas isso daqui, eu achei ruim, porque as vezes, você está aqui, querendo, alguma fonte, de recurso, de level 4, level 3, aí, ó, queria level 4, e daí, tipo, já deveria parar no level 4, então seria mais fácil alternar aqui, do que ficar regulando aqui, pelo menos, para as minas de recurso, então assim, ou os caras colocam muito, ou os caras tiram de todos, então, eu achei, na minha opinião, isso é muito ruim, tá, questão do dragão, né, vou explorar, continua a mesma coisa, só que agora, ele tem aqui as habilidades, tá, você clica aqui nas habilidades, vai abrir aqui, uma caixinha do lado, e você vai, colocar isso daqui, para somar, eu achei isso daqui, bem legal, bem interessante, é, ah, mas o que você vai fazer aqui, cara, eu estou tentando focar cavalo, vida do cavalo, defesa do cavalo, ataque do cavalo, e daí, lanceiro, por quê? porque eu consegui desbloquear lá, cavalo na frente, e lanceiro atrás, quer dizer, infantaria atrás, e estou utilizando isso daqui, só que eu achei muito estranho, porque você tem que selecionar aqui no topo, vir em aprimorar, e selecionar de um em um, ele não pega somatório, que quantos você tem, porque isso daqui é só XP, então é muito ruim, que nem aqui, coleta, ah, mas como que eu sei o que eu vou usar, o que eu não vou usar, que nem aqui, ataque de arqueiro, eu tenho ataque de arqueiro aqui, então, ataque de arqueiro verde, eu não vou usar, aqui é, vida de infantaria, provavelmente, eu já tenho aqui, vida de infantaria roxo, não vou usar, aqui que é, vida de lanceiro, vida de lanceiro, estou em algum lugar aqui, cadê, ela está aqui, tem o ícone azul, ícone roxo, ícone dourado, então você vai sabendo se é épico, se é lendário, etc, coleta de pedra, não preciso coleta de pedra, coleta de madeira, eu não sei se talvez eu use esse bônus aqui, ah, mas está precisando, não, porque eu tenho o bônus de coletar geral, então muda, tipo level 3, muda, essas questões aqui, entendeu, ah, mas eu quero só o atributo, aí eu já estou selecionando esse atributo, tem que tomar muito cuidado aqui, às vezes você seleciona aqui, e dá errado, por exemplo, coleta level 3, vai coletar 6% de pedra, mas olha só, coleta de recursos, cara, para que eu vou investir em coleta de pedra, só que dá para você usar coleta de recursos, e mais pedra, então você ganha 6% de pedra, mais 6% de recursos, só que, como você só consegue usar um de cada aqui, na minha humilde opinião, cara, eu uso a coleta de recursos mesmo, e pronto, a não ser que você esteja muito desesperado, para querer pedra, ou para querer madeira, etc, então tem essas questões também, eu deixei isso daqui, só por desencargo de consciência, talvez flua no futuro, ou não, máximo de level a level 9, dá para filtrar pelo que você quiser, que eu também, eu deixo em tudo, meio que whatever, e é isso, ah, vou usar a vida de lanceiro no futuro, cara, a princípio, só ataque de lanceiro, e ataque de arqueiro, entendeu, são os dois que dão mais dano, aí deixa o ataque de cavalaria, ah, mas eu enfrentaria, cara, enfrentaria só para morrer, e como eu inverti, na minha cavalaria, então o que acontece, eu inverti a cavalaria, a cavalaria está na frente, morre a cavalaria, infrataria não morre tanto, e os arqueiros e os lanceiros, estão morrendo demais, porque está ruim isso, eu perdi tudo, mas paciência, agora tem a loja da troca aqui, do sorteio do free, você tem os presentes, que vocês pegam aqui, do Degue 11, que eles não traduziram, só que você pode ficar clicando aqui, no sorteio, está vendo, recompensa adicional, é assim que vocês fazem, para conseguir, esses itens, vocês vão clicando, está vendo, vai vindo a medalha, aí acaba a tentativa, mesmo que custe 50k, ele tem um limite, e também, não pode esquecer, que tem o sorteio avançado, que é uma vez só, aí não tem mais, dá algum erro, é muito estranho, e aqui, algum sorteio 10x, que é algum tipo de passe, então, eu achei muito estranho, o sorteio normal, para o sorteio avançado, tipo, você só tem uma chance, de fazer aqui, e a próxima tentativa é graça, daqui a 4 horas, tipo, eu não entendi, tem o limite de hora, que é de tentativa, que é, né, de graça, então assim, aqui é com dragão de ouro, e aqui, não diz o que que é, então, está ali só dragão de ouro, e aqui não diz o que que é, esse papelzinho, não tem mais nada, então, é bem estranho, o que que se pode ter, como prévio de começo, tudo isso daqui, a loja de troca, é bom somar, né, que nem eu falei para vocês, o que que eu pretendo pegar lá agora, é, qualquer coisa, que eu consiga comprar aqui, que seja lendário, que nem aqui, vida da cavalaria, eu já tenho lendário, beleza, então, vou pegar lá, defesa da cavalaria lendária, coleta lendária, entendeu, porque é assim que funciona, né, então, provavelmente, eu vou pegar a coleta lendária, por quê? Porque tem que pegar a coleta lendária, cara, eu não, eu não guerrio, entendeu, então, habilidades para mim, seria a coleta lendária, e daí, depois eu jogo esse roxo em cima, do amarelo, tá, às vezes, se tem sorte, às vezes não tem, então, compensa, só que isso daqui demora para deixar lendária, e demora para upar também, então, enfim, nessa parte de atualização, é isso, tá, outras coisas aqui do, do game que eu tenha esquecido, e tudo mais, vocês podem dizer aí, mudou o, um pouco, a questão de, do layout deles, tá, mas, muita coisa ainda continua a mesma coisa, é, na parte do PVP lá, eu já tinha explicado que agora, está mais direto, vamos voltar lá para o centro de treinamento, é, tem a parte dos benefícios, mas sempre repetem, o navio também é interessante, sempre está esperto aqui, vamos para a madeira, vamos para a madeira, vamos para a madeira, vamos para a madeira, o banco é sempre interessante, está vendo, quanto, a beleza, seis dias ainda, aqui já vou, level 25, beleza, não tem mais o que fazer, é, aqui, né, que eu vou falar para vocês, é, aqui, eu não sei se eu já tinha mostrado para vocês, mas, lembra que a benção é aqui no canto, né, para você verificar qual comandante utiliza a benção, aqui, se eu jogar com algum desses aqui, eles já vão ser abençoados, para ganhar, né, o bônus, aqui tem a questão de, para você deixar teu time como que você quer que ataque, e aqui o teu time como que você quer que defenda, tá, a princípio sempre fica igual, se você desmarcar aqui, você consegue ver a formação do cara, e, consegue, ou tenta dar um counter no, no cara aqui, se você deixar selecionado, ele não vai nem para a animação, já faz a batalha aqui direto, ó, não deu counter em ninguém, então, por algum motivo ali, 56, tem todo mundo 56, só que os meus estão verdes ainda, contra os azuis, ah, mas esse é o inverto, e tenho, e tento fazer esse esquema aqui, que é o esqueminha aqui da, da vantagem, eu vou ganhar alguma coisa? Olha, gente, muito provavelmente, não sei, vamos ver, fui com vantagem, não, então não adianta, entendeu, se tem vantagem, tem vantagem, se não tem vantagem, esquece, cara, tenta pegar sempre alguém que tem um poder menor, né, é isso que eu tento fazer, às vezes ganha, às vezes perde, aqui eu acho que eu vou perder todos, chegou num grau aqui, que pra mim, é muito difícil, só deixa eu trocar aqui o jeito que tava, que eu acho que era assim, eu não lembro, tá aqui, aí confirma, informação já tá aqui, 480, não sei se vai passar, ah, não passou, beleza, mas ó, tá tudo roxo lá, então, o meu ainda tem azul, tem, tem verde, então não passa, o meu é falta de, é, vergonha na cara, é, aqui nesse, nesse mais aqui, tem a questão das configurações, e diz que é pra mexer no gráfico, ou adequado pra hora que eu criei, que são bocaternete, o cara, não, não, faz nada de nada, é tipo só um negócio esdruxo, entendeu, pra notificar você das coisas que tem, ali apareceu o meu e-mail sem querer, triste, aí aqui os baús, essa aliança aqui é tão ruim, cara, ah, aí agora você ganha, é, a ficha da aliança, né, que pode ser usada na, a ficha da aliança, pode ser usada na loja de eventos, Targaryen vs. Lennon, com a ficha da aliança, de presente da aliança, ah, tá bom, é a chave que continua a mesma porcaria, né, não sei se eu ganhei alguma coisa, bom, deixa eu ver se tem no inventário aqui, geralmente é baú, tem vários baús aqui, isso não mudou nada, loja da aliança, continua a mesma coisa, batalha, talvez venha algum recurso ali, com aquele baú, eu não sei, não, aqui continua tudo igual, transferência, transnacional, eu tenho 3 milhões, esse daqui é 800 mil, é sempre bom ter um desse, vai aqui, não gasta muita grana em nada, mas esse daqui é muito caro, então, como eu tenho ajudado poucas pessoas nessa, nessa guilda aqui, nessa aliança, deixa eu fazer os diamantes, lembrando que, né, vocês sabem que os diamantes vieram pra cá, né, alguns que você ganha nos prêmios, é pouco, cara, mas às vezes te ajuda em alguma coisa, ou não, beleza, já foi, esses programinhos de aumentar os recursos, etc, é meio nheca, é meio mais ou menos assim, ah, vou aumentar, mas, é meio nhe, né, XP do Lord, isso daqui é bom usar, a essência tem que esperar, contrato da Jota, blá, 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 essas medalhas aqui eram pra evento, então não vale mais nada, vai ficar aí de brinde, lembrança, por conta rara, de diamante, acho que não colocaram nada, continua as mesmas coisas, aqui tem pra ganhar XP, né, por 24 horas ela aumenta, isso pra você passar de level é muito bom, cara, cadê, isso daqui é bom, mas, olha o preço, né, 2.500 por 24 horas, por mais 25, depende, né, do que você vai fazendo, geralmente, dá XP, aqui, eu preciso deixar esse cara azul, eu faço de qualquer jeito, isso daqui também não mudou nada, aqui vocês já tinham ouvido, só deram uma remasterizada aqui nos personagens, eu não entro na Weirud, eu faço tudo automático, o dragãozinho já tem mais um sorteio free, daqui 5 minutos vai ter mais, beleza, tá bugado aquilo dali, aqui os desafios loucos, não mudou nada, isso daqui só colocaram a carne do dragão, né, aqui ó, como premium, só que aqui, como não tem muita ajuda, não tem muita gente jogando, então, uma aliança muito fraca, cara, muito ruim, essa aliança aqui, eu só tô, porque eu quero tá numa aliança, entendeu, eu não sou o membro ativo, então, vocês falam assim, ah, Gudo, mas você tem que, vir pra minha aliança, cara, eu não consigo jogar, vocês conseguiram jogar com um cara que não participa de guerra? se vocês conseguirem, beleza, cara, vem pro K5 aí, monta aqui, aqui é o K5, não, aqui é o reino 7, aqui dá pra pular, como vocês sabem, né, vem pro reino 7, cara, que a gente, e entra todo mundo aqui nessa aliança aqui, e pronto, que já tá formado e tal, os caras não vão atacar ninguém, porque a aliança é top, essa daqui é uma aliança de treino, só pra conta alternada, mas ninguém me ataca aqui, eu fico tranquilo, quando eu tava nas outras, os caras expulsavam e atacavam, o que me dava uma raiva, eles queriam que eu seguisse aquilo que eles queriam que eu seguisse, mas eu não queria seguir aquilo que eles queriam que eu seguisse, então, beleza, dessa batalha aqui, é o único jeito, mas ninguém participa, então é muito ruim, é por isso que desmotivou muito a continuar jogando Lords Mobile, eu não jogo, não tenho, né, só tô tentando fazer os vídeos de atualização ali, a pedido do, do Adir Bardir, né, um salve aí pro Adir Bardir, construção que eu tava fazendo aqui, se não me falha a memória, era caserna, então uma pedreirinha, 23, 24, vai demorar 4 dias, beleza, é, questão aqui, da torre mestre, eu tava fazendo, isso daqui, né, que é o exército, vai dar 500 mil, mas eu tava tentando pegar algum prêmio bom, na recompensa de Elite, deixa eu ver aqui, ó, ou atingir 3 vezes o recompensa Elite, porque é o que pede numa das missões lá, tem uma missão que pede, ó, pesquisa, que pede assim, ah, avance o Elite, chegue duas vezes no Elite 3, pede, mas daí eu vou deixar ali, se der deu, se não der, meio que paciência também, né, no Elite, porque tem uma missão, é, aqui do, do passe de Westeros, que é na quarta semana, aqui não vai dar pra abrir, na quarta semana que pede lá, chegue no Elite e tal, mas é fácil, então daí, isso daí é uma outra parada que eu me viro, então assim, o jogo, o jogo deu certo, é, pra alguns, pra outros não, aqui também falta dar XP pra esse cara aqui, o jogo é um jogo muito quebrado, cara, parado, que você precisa investir dinheiro, né, aqui são só as coisinhas no mapa, serial, etc, 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 vamos, aqui não tem aliado o suficiente pra ajudar, então, mas é bom ser afiliado a tal da BLP, aqui esse cara tem 5 bilhões lá, então ele já vai com uma tropinha mais marota, vamos já roubar, dá pra roubar 2 milhões de alguma coisa, é, aqui ó, o cara tem 1 milhão, eu posso roubar 2 milhões, daí já, é um saque só e já era, não tem muito o que fazer, o cara tem 0 de defesa, então a princípio é isso galera, é, eu podia gravar alguns ataques, mas, muitos aqui, desses malucos aqui, cara, eles simplesmente sumiram do jogo, sei lá, entendeu, então, não sei cara, até o exército que era pra ter, aqui esse cara aqui também ó, e alguma coisa, esses TDP aqui, acho que não dá pra atacar, ah, TDP não dá pra atacar, o ASO também, que é, aliança, eu quase fui pra eles, mas daí os caras demoraram demais, não me aceitaram, mas aqui os caras tiraram, ou sei lá, que deletaram, eu sei que os caras fizeram um monte de conta, eu queria mostrar pra vocês, e era bem aqui mesmo, era aqui assim ó, fizeram um monte de conta banco, cara, eu falei, caramba mano, e agora não tem aliança, né, próxima aqui do, do mapa, que não seja tipo, ali, tá ligado, ó, GRD é a própria GRD mesmo, assim, o jogo, tipo, os caras me obrigaram a fazer uma parada que eu não queria, de sair de um lugar pro outro, do outro lugar pra um, só que se eu não seguisse, os caras simplesmente falaram, ah, então sai da aliança então, daí foi lá e eu falei, caraca mano, era pra mim estar nessa GRD aqui, que tem muito membro ativo, né, o líder é o tal do Varg, da Vip, só que os caras não, não sei cara, aqui não é mais o Vukogar, ah, hum, talvez dê pra voltar então, cara, deixa eu ver aqui, GRD, aqui ó, não ataque membro da lista GRD, hum, talvez dê pra voltar, porque o Vukogar tá na TDP, que safado, que pelo menos os caras tão mais, é, tão mais de boa, entendeu, é, são membros mais ativos, não são tão altes assim, essas contas, né, já TDP os caras que é, tão aqui embaixo, aqui é 100 de senha, é, recrude as mulheres, recrude as mulheres no Discord, enfim, TPL, a doença, enfim, é isso, vamos ver se eu mando uma mensagem, ou se eu consigo entrar no, tal da GRD, aqui ó, batei, papapá, aqui também ó, papapá, já dá pra, pegar esse cara aqui também, já mandou um ataque louco nele, mas acho que, se não me falo a memória galera, acho que isso é tudo, é, eu não tenho mais o que explicar pra vocês, as atualizações, pelo menos isso foi o que modificou, o jogo continua meio, dando umas engasgadas, meus problemas com, essa questão de aliança ainda tá, mais ou menos assim, como o Vukogar é o cara que me expulsou várias vezes, o Varg talvez, pode chegar e não me expulsar, o que eu ficaria muito feliz, só que tem esse negócio, ai vem pra cá, ai vem pra não sei o que, ai blá blá blá, daí é um saco né, mas eu posso mandar mensagem ali, pra ver se tem vaga né, aqui não tem mensagem, é, o mesmo, negócio de 5 mil, T3, pronto, mod, ah, mova-se para, para a colmeia, a gente vai te expulsar, é um saco, a maioria do GRD tá aqui, enfim, whatever, aqui acho que não tem uns GRD aqui não, TDP, 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 PDT, daí vem uns malucos aqui ó, TDP, altos são os treinos, ou seja, os caras começam a colocar umas contas, fracas, daí sai da coisa, olha os GRD da vida aqui ó, estão tudo aqui cara, então é realmente, trocaram a aliança, e deixaram os membros que, que são membros, enfim, posso tentar migrar cara, para essa daqui mais, teria que mandar mensagem, para essa maluca aqui cara, Varg, assunto, recrutamento, olha só lá, e a minha esposa também, a gente joga, na aliança, e tem muitos altos, daí acho, Graver Diggers, aqui é tudo da mesma cara, se não der, entro na BLG de novo, eu foda-se, entendeu, sei que tem essas, essas fuleirais, aqui é Meow Meow Hammer, aqui os membros, aqui os membros, são muito pouco ativos, vou dar, abandonar aqui, confirma, blá blá blá, perderam a aliança, o cara é 4, seu nível foi tirado, blá 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 blá, agora sou inimigo de todo mundo, daí vem aqui, clica aqui, clica aqui, pede para entrar na aliança, sua instalação aceita, blá blá blá, entrei direto, acho que não, daí fica aqui, sem aliança, ninguém ataca mesmo, os caras já sabem, blá blá blá, geralmente é contínuos, mas geralmente é isso, tem o pessoal da Uro, mas é muito apagado, vamos ver o que rolou aqui, eu ataquei o cara, blá blá blá, batiu, perdi um, eu quero que tinha umas tropas, umas tropinhas do, pelo da onda ali, mas é isso, então o grupo rebeldes aqui, continua a mesma coisa, você tem que sair, caça, procura, tem o atacar aqui, acho que aqui eu não vou conseguir matar, olha lá, você envia um pd para o GRD, por favor tenha paciência, enquanto blá blá blá, tá bom, nossa, ainda é a primeira mensagem que tem, cara, que desarruma não, GRD, que massa, tem chat aqui, ah, já entrei na aliança, nossa, que rápido, ali já disse que eu tô na aliança, GRD, GRD, ué, WTF, WTF, mano, daí aqui, tá sim, cara, Wizards, não sei das quantas, Uro, tá com 92, mas, sei lá, cara, eu já fui da Uro, e não vou curtir muito, os altos loucos, deixa eu ver o perfil, que tá aqui, interessado, nossa, Uro, é, tem bastante membros, mas vamos ver se a GRD tem mais a questão de membros ativos, você não é um jogador de equipe, porque eu deveria levá-lo, pergunta, ah, que saco, cara, é, tá certo, então, foda-se, é, eu não jogo em equipe, então, vale a pena, ah, que raiva desses malucos, cadê a aliança, outra aliança, vou pegar os primeiros, os cordeibizinhos loucos aqui, Pronto, na Uro da Petra de Boa, voltei para a aliança da Uro, e o Air Force, pelo menos aqui, tem mais pessoas ativas, assim, perdona, tem um ataque, DDP, GG, bom, aqui é só para players que jogo, então, BDG, BDG, não sei, alianças de farm, vou ficar um tempo aqui de novo, os caras já sabem que eu não joguei equipe, mas são os malditos, enfim, acho que é isso o vídeo, galera, vou ficando por aqui, não tenho mais nada a falar, tem coisas que eu não vou lembrar, tem coisas que eu não lembrei, e aí, é só paciência mesmo, cara, não tem como eu lembrar de tudo, do que foi atualizado, a princípio, seria só essas coisitas, mas, principalmente a parte do dragão, principalmente a parte dos negócios, dos rebeldes aqui, que sempre, os caras sempre tentam fazer, e os novos eventos ali, que são poucos eventos, cadê os cinquenta aqui, mas, de resto, continua a mesma coisa, o dragão também não upa assim, fica a dica aí, para vocês quiserem continuar jogando, boa sorte, e acho que é isso, deixa eu ver se não esqueci mais de nada, benefícios aqui, não tem mais nada, tem alguma coisa que eu talvez não tenha dito, não expandiram nenhum recurso, oxi, é, porque, vai atacar o cara lá, aqui, tinha, e rezava, além da que iria vir, mais alguma coisa, por exemplo, eu estava com 489, mas, enfim, resistia a um ataque, ou dois, se não me engano, da DB também, tinha uma, uma coisa que ia vir aqui, além da, da, da tal da ilha do dragão, que eles queriam implementar, mas, não sei se vão vir, né, cara, aqui, dá para usar o, o buffzinho, do, do dragão, isso, não sei se vocês estão sabendo, que agora tem o buff do dragão, é, estou falando aqui, beleza, nada, então, aqui, a gente está dando, vitória, bom, acho que era isso, o cartão mensal eu não assino, boa também, já falei, administração, aqui a questão de defesa, né, de proteção, acho que, seria isso, galera, mais que eu tirei, não, ali já falei, essa parte do poder, essa parte aqui também, whatever, tanto faz, das missões aqui, de história, está travado, né, porque são as tropas, classe 4, né, para ganhar essa, XP louca, aqui, conclui, estágio, já conclui, acho que é isso, não tem mais nada, para falar não, eles estão pensando em, criarem alguma coisa, mais para o futuro, do game, do game, né, e por enquanto, é só mesmo, espero que tenha uns aliados, para ajudar aqui, e consiga fazer o objetivo, e é isso, então, gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, e fui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não tenham ficado chateados, porque, não tem mais nada, para mostrar assim, sabe, tipo, é muito, é mais do mesmo, eu já fiz muito vídeo, no começo, então, voltem na playlist, se você estiver vendo, esse vídeo na playlist, voltem, e, verifique sobre as pesquisas, verifique sobre os, como é que é o nome, cara, sobre como montar teu castelo, ou até utilize ali, sim, o assistente, dentro do próprio game, sabe, que agora, com o próprio assistente, cara, eu não sei porque, que as pessoas ainda tem dúvida, de como jogar, isso daqui, sabe, mas, outros games virão aí, que nem o Quad Mobile, o Loan Mobile, né, opa, tem o 21 ali, eu acho que até, consigo diminuir aqui, mano, 180, só para tentar fazer, dois ataques, 71, 80, 71, não se esqueça também lá, facebook.com, barrago do oficial, dois, minha nova página no facebook, porque, tomou banimento, mas, se inscreve aí, cara, ativa o sininho, e toda vez que tiver vídeo novo no canal, ou o live stream, que eu estou fazendo agora, do League of Legends, na ranqueada, né, no bronze, lá, é muito interessante, importante, porque vai ter sorteio, então, vocês tem que ficar aí, acordado, para não perder o sorteio no futuro, hein, será que será o prêmio, foi, e aí, não, Tchau.